E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área e, ó, saiu, saiu, pessoal, saiu o quê? O edital do Enem 2021 e JJ tá na correria hoje aqui, tanto que, ó, eu vou te falar, não vou nem editar o vídeo, vai sair desse jeito mesmo, entendeu? Não vou botar nem introdução, nem nada, apesar de eu gostar sempre da minha introdução, mas tudo bem. Beleza, eu vou falar o quê? Vou falar desse edital e eu vou ver junto com vocês, porque eu tô olhando agora, porque, assim, eu tô na correria, então, poxa, cara, eu tenho que gravar esse vídeo, porque, né, eu sei que vocês têm essa demanda, né, aqui no canal, então eu falei, cara, eu vou gravar, vou ver, vai ser tudo aqui, ó, no Se Vira nos 30. Beleza, galera? Então fica ligado aí, eu vou falar tanto do edital físico quanto digital, beleza? Vambora? Tranquilo? Então vem comigo, aqui, ó. Olha lá, uou! Aqui, ó, edital é esse daqui, o edital número 20, 28 de 1º de junho de 2021, né? Foi publicado hoje, aqui, ó, publicado em 2 do 6 de 2021. É hoje, today, né? Então aqui, Exame Nacional do Ensino Médio, impresso, né, galera? Aqui tem as disposições preliminares e tudo mais. Olha só, hein? Isso daqui é importante. Ó, inscrições, né? Então a inscrição vai do dia 30 do 6 a 14 do 7 de 2021. Tem que ficar ligado nessa data, você sabe muito bem, né? Não vai deixar o prazo. E aí eu venho te fazer uma pergunta. Você gostaria que o JJ fizesse a inscrição também para poder auxiliar vocês, né, no momento da inscrição, onde é que faz, como é que é, tudo bonitinho? Porque, assim, eu posso, claro, fazer vários vídeos falando de um monte de coisa, mas quando eu tenho acesso a esse sistema, eu acho que fica um pouco melhor. E aí, ó, você gostaria de um tipo de vídeo assim? Comenta aqui, entendeu? Porque se não tiver uma demanda, tudo bem. Eu nem gasto dinheiro com a inscrição, né? Mas se tiver, poxa, eu acho que talvez vai valer a pena para você aí que está vendo o vídeo. Tranquilo? Pagamento da taxa, 19 do 7 de 2021. Ou seja, você primeiro faz a inscrição, depois vai vir essa taxa. Essa taxa você vai ter que pagar, correto? Aí, ó, para atendimento especializado, a solicitação é 30 do 6 a 14 do 7, continua sendo a mesma, né? Resultado dessa solicitação aí é de 23 de julho, né? 23 do 7. Recurso, caso, enfim, não dê certo e tudo mais, 26 a 30 de julho e resultado do recurso 4 de agosto. Ou seja, né? Para essa galera aí, o prazo é um pouquinho depois, né? Tratamento pelo nome social, solicitação 19 a 23 de julho, né? Resultado 30 de julho, recurso 2 a 6 de agosto e resultado do recurso 11 de agosto. A aplicação da prova. Isso aqui é a aplicação da prova, tá, galera? Ó, aqui, né? Eu fico do ladinho, às vezes nem dá para ver. Ó lá, a aplicação da prova 21 e 28 de novembro de 2021. Ok, galera? Então essa é a data confirmadíssima. Eu já vim aqui trazendo, alertando, né, de um vídeo em que o próprio ministro da educação, ele postou no Twitter dele falando que ia ser essa data, tá? Então, apesar de ainda não terem liberado a verba. Porém, o ministro da economia liberou a verba, se não me engano foi um bilhão, tá? O único problema é que ainda o governo, né, o governo Bolsonaro, ainda não tinha contratado, né, quem iria imprimir, né, a gráfica, no caso, tá? Então, teria ainda alguns impasses, mas a princípio vai ser essa data. Vamos torcer para que dê tudo certo e aí já vem o planejamento. Por quê, galera? Porque aqui, a partir daqui, galera, você tem uma noção de como é que vai ser até o seu final do ano, entendeu? Você tem que estudar tudo até lá. E, ora, tá precisando de ajuda de biologia? Tem aqui no canal, toda terça e quinta, às 18 horas, aula com o JJ no YouTube. De graça, galera. De graça, entendeu? Então, aparece aqui, sacou? Aparece aqui, poxa, você vai lá tirar dúvida, né, tem um chat lá para você tirar dúvida, sabe? Eu vou enviar sempre uma lista com uma penca de exercícios para você treinar, entendeu? Então, eu acho que, poxa, vai ser muito importante aí para você. Eu tenho como te ajudar e você não vai gastar nada por isso. Você só vai gastar o seu tempo e a sua atenção comigo. Tranquilo? Show de bola. Vamos continuar aqui. O participante que se ausentou da edição do Enem 2020 teve a oportunidade de apresentar a justificativa. A gente já foi, eu botei aqui no canal, né, já teve um período para a invenção desse Enem, né, da solicitação, né? E aí está falando aqui, né, efetuar a inscrição, ó, dia 30 de abril, deverá também efetuar a inscrição, tá, 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 conforme o intencípio do edital. Beleza. O participante que eu obtiver a isenção, aí está falando, né, justificativa deverá ser realizada mediante regras estabelecidas do edital e blá, blá, blá. Ó, a aplicação do Enem 2021 impresso seguirá o horário de Brasília. Lembrando, esse edital é do edital impresso, tá? Ainda tem o do digital, ok? A abertura dos portões, 12 horas, fechamento dos portões, 13 horas, então não vai dar mole. Você já sabe que a prova é de tarde, é uma hora da tarde, você tem que chegar antes, não vai dar mole, né? Início das provas, 1h30, término das provas, né, o máximo, 19 horas do primeiro dia, 18h30 do segundo dia, tá bom? Será aplicado a todos os estados, distrito federal, e blá, 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 né? Olha lá, aí vai falando, né? Onde será aplicado, e blá, 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 aí objetivos, né? Finalidade e avaliação, resultados deverão possibilitar, estou tentando passar o mais rápido possível, tá? Acesso, programas, desenvolvimento de estudos, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. Se tiver alguma coisa aí, depois você comenta, que eu papei mosca, tá? Mas estou tentando passar aqui, ó. Então, ó, tem que estar concluído o ensino médio, após o ano letivo, e não esteja cursando ou não concluir o ensino médio, né? Então, enfim, tem essas possibilidades aí, né? Então, aqui, ó, se você é treineiro, tá, galera? Você ainda vai concluir o ensino médio, ou você não está cursando e nem concluiu o ensino médio. São essas duas possibilidades para você ser treineiro, tá? Então, ó lá, estará submetidas as mesmas regras de mais participantes, exceto a divulgação dos resultados. A divulgação dos resultados, ela vai ser posterior. Então, quando você, ó, sou treineiro, fiz ENEM, beleza, fiz lá a prova e tal, não sei o quê. O resultado vai sair primeiro de quem não é treineiro, entendeu? Então, ó lá, para a galera conseguir sua vaga na universidade, não sei o quê. Alguns meses depois, né, às vezes no mês seguinte, pode, aí vai chegar o seu resultado como treineiro. Justamente para evitar que você, como treineiro, né, possa se inscrever num edital de uma universidade, entendeu? Então, sua nota sai depois, é separadinho, tá? Tá lá, é... Serão divulgados 60 dias após a divulgação dos resultados do exame, entendeu? Então, 60 dias depois, dois meses depois, tá? Tranquilo? Resultados individuais não poderão ser utilizados participantes treineiro, finalidade descrita. Então, você não pode utilizar, né, esse vestibular que você fez como treineiro para conseguir uma vaga em uma universidade particular, por exemplo, entendeu? Para tentar conseguir vaga em alguma universidade pública, dentre outras coisas, tá? Aí aqui vai falar da estrutura do exame, né, terá constituído quatro provas objetivas e tudo mais, né, redação, língua portuguesa, aí, lá, as provas objetivas, blá, 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 áreas do conhecimento, né? Aí, isso você já sabe, língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, arte, educação física, tecnologia, comunicação, história, geografia, filosofia, sociologia, né, ciências humanas, ciências da natureza, química, física e biologia, famosa biologia, né, galera? Matemática, de suas tecnologias, matemática só, né? Olha lá, responderá as questões e tudo mais, beleza? Então, aqui, ó, língua estrangeira, inglês ou espanhol, você vai escolher na sua inscrição. Quando você fizer a inscrição, o que que acontece? Você opta, ou vai ser inglês ou espanhol. A partir dali, você não muda mais, entendeu? Então, é importante você saber isso daí, tá? Tranquilo. Vamos lá, dos atendimentos, né? Aí tá falando que assegurará e tal. Olha lá. Desculpa, gente. Participante que necessidade de atendimento especializado deverá, no ato da inscrição, informar as condições, né, solicitar atendimento, cegueira, surdo ou cegueira, baixa visão, dentre outras coisas, né? Então, é importante, pra quem tem esse tipo de necessidade, né, que alguém consiga orientar, pelo menos essa pessoa, a fazer o processo, né? Então, dá uma lida importante, beleza? Aí tem vários, né, transtorno do espectro autista, entendeu? São vários aqui, né, então é importante que vocês leiam essa parte aqui, caso você tenha algum tipo de necessidade, tá? Tô passando aqui, vídeo prova de em libras, prova compatível com o software de leitor de tela, que é o 2Vox, o NVDA, e por aí vai, né? Aí tá falando disso tudo, né? Vamos lá, inserir documento, ler vídeo e comprove a condição que motiva a solicitação de atendimento especializado. Não basta você informar que necessita, você precisa comprovar, entende? Então, ó lá, nome completo, diagnóstico da condição, entendeu? Aí classificação internacional de doença, o CID-10, tá? Então, vai ser tudo baseado ali, tá? Assinatura de identificação profissional, ó lá, de alguém que é regido pelo Conselho Regional de Medicina, tem que ter o CRM, né? Do Ministério da Saúde, RMS, tá? Tranquilo, galera? Então, essa parte aí é bastante importante, né? Então, ó lá, documento, participante, tal, beleza? Participante de situação de classe hospitalar deverá anexar a declaração do hospital, né? Passando aqui, ó, nome completo, aí vai ter que ter tudo isso daqui, bairro, onde mora e blá blá blá. Caso de reprovação do documento, deverá solicitar recurso, aí tá falando aqui do recurso, documento de 26 a 30 de julho, né? Tô passando aqui, galera, tô tentando passar o mais rápido possível, tá? Então, aí tá falando, esse item 4, né? Fala muito sobre essa parte, beleza? Deixa eu ver aqui. Então, solicitação especializada, ó, da inscrição. Ó lá, essa parte aqui é muito importante, item 5, tá? A inscrição deve ser realizada pelo endereço, aí, ó, esse endereço aqui. Enem, inep, gov.br, barra participante. 30 de junho a 14 de julho de 2021. Fica ligado, já tá próximo, né? É o final do mês agora, tá? O final do mês agora, já estamos em junho, ok? Não será permitida a inscrição fora do prazo, né? Ó lá, ele vai informar o número de CPF, data de nascimento. Será apenas uma inscrição para o CPF? Não tenta fazer duas vezes, faz uma só, entendeu? Tá bom? Optar por participação do Enem digital ou impresso. Então, você vai ter que dar essa informação. Ah, eu quero fazer o digital, eu quero fazer o impresso, tá? Beleza? Concluir a inscrição. Não será possível alterar a opção. Ou seja, concluiu a inscrição, já era. Tu não vai alterar mais nada. Não consegue, tá? Informar o endereço de e-mail, único e válido, telefone fixo ou celular válido, né? Também é importante para que eles entrem em contato com você, ok? Não ser responsabilizado por envio de informações de terceiros. Indicar unidade de federação, aqui ó, em um município que deseja realizar o exame. Por exemplo, ah, unidade de federação. Eu sou do Rio de Janeiro, então bota RJ. município, eu sou do Rio de Janeiro, da cidade, no município do Rio de Janeiro. Então bota Rio de Janeiro, beleza? Ah, solicitar se necessário atendimento especializado, a língua, deverá responder questões referentes à língua estrangeira no ato da inscrição, criar cadastro. E aí, ó, tem que aqui, ó, alterar dados cadastrais. Aí você pode fazer tudo lá, né? Nesse, ó, SSO, acesso gov.br, ok? Acompanhar a inscrição, consultar locais de prova, vai ser tudo lá por esse site. A senha pessoal em transferível, né? Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Poderá utilizar a foto anexada no sistema de inscrição, o Inep, né? Tá? E aí por aí vai, ó. Pagamento. Opa, é a parte que dói no bolso, né? Pagamento aqui, ó, R$85, tá? R$85, beleza? Então, essa taxa, ó, deverá ser paga até 19 de julho. Então tu faz a inscrição e depois tu tem que pagar até o dia 19. Passou disso, já era. Ó lá, não haverá prorrogação do prazo, tá? Tranquilo? Então ali, ó, várias coisas. GRU de cobrança utilizada no pagamento, tal, tal, tal. Impresso deverá ser gerada pelo endereço. Então você gera uma GRU e você vai pagar, né? Essa GRU, tá? Beleza? Então aí tem toda a informação lá pro seu pagamento. Confirmação de inscrição, né? Aí, pô, tu vai lá, se inscreveu, pagou, né? Você vai receber a confirmação, entendeu? Aí você vai ter aqui, ó, o cartão de confirmação da inscrição. Pelo endereço, inep.gov.br barra participante. Então tem que ficar ligado nisso. Ó, é recomendado que o participante leve o cartão de confirmação da inscrição no dia de aplicação, hein? Se você esquecer isso daí, ó, você pode mandar mal, né? Então tem que ficar ali. Se você receber o cartão de confirmação, cara, já chega, deixa impresso em algum lugar e deixa guardadinho pra você poder usar. Local de realização, né? Será aplicado em todos os estados. É claro, você vai informar o local, né? E tudo mais. Horários. Você já sabe, né? 12 horas começa, abre o portão, 13 horas fecha e 13h30 começa a prova, né? Tá? Então, ó lá, no primeiro dia até às 19h, no segundo dia até às 18h30, tá bom? Tranquilo? Por aí vai. Identificação do participante. É obrigatória apresentação de via original de documento oficial de identificação, com foto, realização das provas, entendeu? Então, é importante aí que você tenha uma identidade, né? Alguma coisa assim, tá? Considere documentos válidos, ó lá, identidade, pela Secretaria de Segurança Pública, Forças Armadas, ou então pelo Ministério da Justiça, carteira de registro nacional migratório, documento provisório de registro nacional migratório, identificação por ordem de conselho de classe, passaporte, desculpa aí o barulho, galera. Carteira Nacional de Habilitação, então a CNH serve, né? Carteira de Trabalho também serve, porque tem fotinho ali, entendeu? Então, tudo isso serve, tá? Então, tirando isso, não vai ser aceito, né? Esses documentos, tô passando aqui rápido, tá? Então, durante a identificação do participante, tal, 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 obrigação do participante, né? Certificação que preenche os dados corretamente, todas as informações estão verídicas, beleza? Guardar número de inscrição e senha, isso cabe a você, tá? Não cabe a eles, não. Tranquilo? Então, tudo isso aqui, ó, importante, guardar, antes de entrar em sala, envelope com porta-objetos, né? Isso daí também vai ser super importante, blá, 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 né? Tô falando um monte de coisa aqui que serve. Higienizar as mãos em toda aplicação do Islam, olha a Covid aí, hein, galera? Tranquilo? Tranquilo, provavelmente você vai ter que usar máscara também, tá? Tô passando rápido, nem vi. Caneta esferográfica de tinta preta, fabricado de material transparente, tá? Material transparente, aquela famosa biquezinha, né? A famosa bique que não tem erro, né? Então, caso de atendimento especializado, né? Olha lá, material transparente com tinta colorida e tudo mais, enfim, tá? Então, aqui tem todas as obrigações que você tem, tem que ler isso tudo, tá, galera? Tô passando rápido pro vídeo não ficar muito, muito, muito longo, ó. Permanecer um local de prova sem documento de identificação válido conforme item 12 e tal, entendeu? Então, aqui, ó, eliminação, tá? Então, aqui, cara, isso aqui é importante também você ler, porque isso pode te trazer problemas. Você pode ser eliminado por bobeira, entendeu? Esqueceu o documento? Tá eliminado, sabe? Perturbar a ordem do local, de aplicação, tá eliminado, entendeu? É, comunicar ou tentar comunicar-se verbalmente por escrito ou qualquer outra forma, eliminado. Então, famoso colar aí não vale, né, galera? Pelo amor de Deus, não vai fazer isso na hora da prova. É, meio fraudulento, né, de registro próprio. Livros, notas, papéis, ó, não vai, né, pelo amor de Deus. Registrar ou divulgar a imagem, né, da realização da prova. Não pode, imagina. Tô realizando a prova, calma aí, deixa eu tirar uma selfie aqui. Não dá, né, pessoal, tá? É, levar ou engenharia bebidas alcoólicas. Pelo amor de Deus, drogas ilícitas. Não, não faça isso. Recusar injustificadamente, respeitando os protocolos de prevenção da Covid. Ou seja, ah, não vou usar máscara e é isso aí. Não pode, tá? Não pode, vai ser eliminado, tá? É, enfim, algumas coisas aí. Ter os artigos religiosos, ter seus objetos vistoriados e tal, tal, tal. Enfim, um monte de coisa, tá? Tranquilo? Feou de bola? Aí tem um monte de coisa, né? Descumprir orientações de equipe de aplicação. Realizar anotações em outros objetos ou qualquer documento, cartão resposta. Então, galera, isso daí não é pra você ficar escrevendo, não, tá? Pode ficar eliminado, tá? Recusar sem entregar ao chefe o cartão de resposta. Recusar utilizar máscara. Olha lá, máscara cobrindo totalmente nariz e boca, tá? Correção da prova. Aí vai ser corrigida. Cálculo de proficiência, o TRI, que a gente já conhece. Qualquer coisa, tem vídeo aqui. Nota da redação vai de zero a mil. Aí essas coisas aqui você já sabe. Vou passar um pouquinho, tá, galera? Vou passar um pouquinho. Qualquer coisa, se não souber, comenta aqui. Resultados, né? Serão divulgados no portal do INEP e tudo mais, entendeu? E aí vai ter a data, né? Obviamente aqui ainda não tem a data pra isso, tá? Mas vai sair, beleza? Então, olha lá. Treineiros 60 dias após a disponibilização dos resultados e tudo mais. Disposições finais e tal, algumas coisas, né? Então, olha lá. Em disposição por problemas de saúde durante ou não concluir provas e tal, não poderá retornar à sala de provas e concluir o exame. Não poderá solicitar reaplicação. Então, galera, fique bem de saúde, tá? Pelo amor de Deus, beleza? Aí que segue a unidade de federação, os municípios e tudo mais, tá? No digital, aqui, ó. Indo pro digital, tá? Aqui, ó. Enem 2021 digital, beleza? A gente vai ter, ó, o mesmo período aqui, né? Taxa de inscrição e tudo mais. Vamos ver a prova. Ó, a prova também é o mesmo período, ó. 21 a 28, entendeu? Então, aqui, ó. Ó, a abertura do portão é tudo a mesma coisa, tá, galera? Tudo a mesma coisa, tá? Então, ó. Os objetivos, né? Estrutura do exame. Olha lá. As provas, os objetivos, o conhecimento do ensino médio, as respectivas componentes curriculares. Aí tem os componentes que a gente já sabe, né? Tudo aqui. A gente já sabe um pouco, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra mudar, tá? Então, isso tudo eu já falei no outro. O item 4. Vamos lá pro 5. Tô passando aqui. O 5 é grande, né? Também. Olha lá. Dá inscrição, né? A inscrição também não vai mudar nada. Tu vai precisar dos mesmos documentos, tá? Olha lá. Mesmo documento. Beleza. Pagamento. Taxa de inscrição. A mesma coisa. R$85,00. Não muda nada, tá? Então, mesma coisa. Confirmação da inscrição. Provavelmente vai ser da mesma coisa. O mesmo site, né? Beleza? Tá lá. Inep, GovBR, participante. Mesma coisa, tá? Local de realização. Aí é o que ele fala aqui. Vamos informar, né? Local de realização da prova. Identificação do participante. Aí os documentos válidos, né? Que a gente falou. Mesmo documento, tá, galera? Então, assim, é basicamente igual, né? Então, obrigações participantes vão ser as mesmas obrigações, né? Então, aqui, cara, é tudo basicamente igual. Beleza, galera? Bem, se tiver alguma coisa aí que eu papei mosca, como eu falei, eu tô vendo com vocês agora. Se tiver alguma coisa que eu papei mosca, pô, me sinaliza aqui, comenta aqui. Vê se você quer que eu realize o exame junto com vocês, porque a gente fica junto, ó. Acessando as coisas e tudo mais, entendeu? Eu acho que pode ser interessante, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Então, comenta aqui. E, claro, não esquece. Compartilha essas informações com os amigos, entendeu? Porque eu sei que essa informação é relevante demais, demais, demais da conta. Além disso, se inscreve no canal e dá esse like, né? Porque, você sabe, aqui no canal, o que tem de novidade, eu tô trazendo pra vocês. Beleza? Vou ficando por aqui, hein? Ó, um grande beijo. Tchau, tchau. Uhul. Boa nessa, galera. Fui.